Ô, Tiringa, vem cá, senta aqui, mas nós aqui, ou então, peraí, só um pouquinho, porque o espaço é um pouco. Daqui a pouco você já volta aqui. Senta aqui, senta aqui, pode sentar? Não, eu fico em pé mesmo. Então, fica em pé. Então, fica em pé. É, o nosso em pé. Tá, tá, tá todo, né? Pronto, galera, é isso aí. O que que acontece, Tiringa? É que o pessoal está, muita gente preocupada, né, com a sua situação. Eu até já adiantei um pouco para eles aqui. Falei do que que aconteceu, foi mais ou menos um mês e pouco, né, mais ou menos? Foi. Que vocês pegaram o Covid, mas fez o tratamento já de imediato, né, quando teve a situação. Recuperou, não é isso? Graças a Deus. E aí, agora teve essa semana, essa semana agora, né? Desde quando começou a ficar ruim, tem o quê? Tem uns 8, 15 dias mais. Não, que voltou novamente agora essa fase. É meio que uma crise agora. É, mais ou menos uns 12 dias mais ou menos. É, por aí. Só que quando foi essa semana, sábado para domingo, se agravou um pouco. Mas aí, ele já correu, está indo todo dia, não precisou ficar internado, entubado, né? Não chegou a tanta... Graças a Deus, meu dia. Graças a Deus. E está se cuidando, inclusive, a sua filha é enfermeira, não é isso? E minha irmã. E minha irmã. Minha irmã tem 40 e poucos anos que é enfermeira e minha filha também já tem uns 10 anos ou mais. Ou seja, é que estão cuidando dele, fazendo os tratamentos todos os dias. É... Ele vai lá, né? Toma o medicamento que é necessário. Falta ainda... Falta... Só falta um soro. Só um para... Para realizar. Amanhã eu vou tomar. Porque ela bota o medicamento na... No soro. Aham. E manda para ver, porque... Para ir logo para o sangue, não é? Certo. Para não... Ela não arrebentar novamente. Porque diz que a recaída diz que é a bobônica do rato, não é? É pior do que a... Ótua é doida. Mas realmente, ele estava um pouco ruim, não é? Esse final de semana a gente ficou um pouco... Mas graças a Deus galera, estou aqui em pé, conversando mais vocês. E se a gente, que ainda vou fazer muita raiva a vocês. Ou alegria ou raiva, vocês é quem sabe como é que vai ser. Há alguns alegria, e as outras? Pronto, pois pronto. Quem tiver o coração fraco, faça que nem eu. O meu eu já mandei dar uma calibrada, para evitar esse problema de... O cara com pequena raiva morrer. Aí, vocês estão livres de vocês também. Calibrar também, né? Então, é isso aí, ó. Está aqui. Bem recuperado já, né? Assim, a fase melhor. A gente... E tinha uma viagem programada para segunda-feira. A gente ia estar em São Paulo, que tinha uma... Algumas... Uns trabalhos lá para fazer. E, infelizmente, não podemos ir. Não... Adiamos, porque... A gente não sabe como é que está por aí. Aqui, a gente tem um tratamento mais... Mais rápido, né? Vamos dizer assim. Em cidade grande, vocês sabem como que é. Principalmente em São Paulo, que está meio bagunçado. Sei lá, enfim. Então, acabou que a gente optou por não ir. Até porque, claro, que não tinha como ir. Ele não estava se sentindo muito bem. Então, a gente optou por estar aqui. Mas, em breve... A gente vai... Está aí novamente. É... Como diz ele. Ele fazendo raiva ou alegria. Ele está aí. Ô, Tiringa. Ô, Tiringa. Tem aqui, ó. Então, beleza. Resumindo. O assunto aqui já está bom de encerrar. Que você está... Tem que voltar lá para os seus... É que eu vou... Charles, manda Tiringa mandar um abraço para o meu pai, Hélio. Manda um abraço para o Hélio, Hélio. Um abraço para você, meu amigo Hélio. Tiringa, por que que você não foi mais fazer vídeo com... Lá em Lopim? Essa pergunta aí eu vou responder. Rapaz, que... Que nada. É... Responda o quê? Pergunta não. Galera, é o seguinte. É... Na verdade, é... Essa situação dele aqui de... Ele está com esse problema... Eu não caguei de não. A situação de eu não fazer... Olha. A situação de eu não fazer vídeo em Lopim. Você quer que eu lhe diga para ela? A verdade. Esqueça. Não, esqueça não. Lopim, para mim é um... É meu camarada. Não somos amigos não, porque pobre não é amigo... Não tem amigos não. Samos camarada. Agora, um cachorro que eu trouxe... Daí da casa dele para aqui. Que botei aqui. Que ele fez o que fez... Esquece. E fez o que fez aqui. E me deixou com o rabo na mão. Então... E está fazendo a mesma coisa aí. Esquece. Galera, é o seguinte. Galera, é o seguinte. É... Não tem que ser assim mesmo. Não tem negócio de galera não. É desse jeito mesmo. Por favor. Por favor. Ô Toninho, vem cá. Não, é desse jeito mesmo. Galera, é o seguinte. O que que acontece? A gente... Se eu falar, eu falo agora. Esqueça isso aí, rapaz. É sério. Por favor, por favor. Esqueça, esqueça. Por favor. Por favor. Vem cá Toninho. Vem cá. Galera, é o seguinte. Eu vou... Deixa eu entrar. É até chato. Eu peço desculpa para vocês. Que eu sei que vocês... Eu sei que vocês... Vem aqui. Nas nossas redes sociais e nossos canais. Vocês vêm para rir. Se divertir. E aprender um pouco sobre a natureza. Que é muito pouco que eu sei. Mas o pouquinho que eu sei, eu tento passar para vocês. Tiringa vem desconfortável. Realmente. O que que está acontecendo? Lopim é uma pessoa do coração gigante. É um senhorzinho de idade. A gente começou a fazer um trabalho com ele lá no passado. Enfim. E ele... Ultimamente, realmente, ele mudou um pouco. Mas assim... Lopim é uma pessoa do coração gigantesco. É a idade dele. É a idade um pouco avançada. Mas ele é uma pessoa 10. Eu vi nos últimos vídeos que a gente fez aqui. Que tem muita gente criticando ele. Mas galera, não critica o Lopim. Lopim é uma pessoa de ouro. Uma pessoa do coração gigante. É um senhorzinho de idade. Ele só precisa de alegria. E ao contrário de... É o inocente, né? É o inocente. É um senhor assim de um coração... Eu tenho um amor por ele. Eu tenho uma consideração por ele. Como se fosse o meu pai, meu avô. Sei lá. De repente, o meu filho. E assim... É... Vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa. Desculpa, galera. Desculpa. É o inocente que faz o que os outros mandam. Não. Esquece isso aí. Eu só sei de uma coisa, galera. Vamos para frente. O tempo mostra tudo. Acho que vocês entendem o que é isso. Só mais uma coisinha. Desculpa. Eu não gosto de... Só mais uma coisinha. A gente engana muitos por pouco tempo. Poucos por muito tempo. Mas nunca todos ao mesmo tempo. E vamos para frente. Vamos falar de coisa boa. Ó, tem uma pergunta aqui para você agora fresquinha, ó. É... Toi, por que que você não gosta que comp... Que compare você com Tiringa? Luiz Guilherme... Luiz Guilherme. Por que que não gosta que compare você com Tiringa? Tá, agora esse caba aí é um caba homem. É? Fez uma pergunta que eu gostei. Qual foi a pergunta? Eu não quero que compare, porque eu não quero que me compare com mentiroso. É só essa resposta que eu tenho para lhe dar. Me comparar com mentiroso, se você quer saber da resposta, eu já lhe dei. Agora, por amor de Deus, para me comparar com mentiroso, eu não quero que me compare com gentil. Então, esse cara foi a pergunta melhor do dia. Foi. Isso aí tem... Isso aí tem uma pergunta aqui. Esse cara não é pergunta fronjada não. Não, isso aí não. Isso aí ele perguntou, porque realmente ele queria saber do motivo certo. Ô Tonho, ó, é... Cultura do Nordeste. Milhão. Milhão. Cultura do Nordeste. Tonho, você tem dado em casa? Como é? Como é? Você tem dado em casa? Bozó, bozó, aqueles bozodinhos de jogar. Mandou perguntar se você tem em casa. Se você tem dado em casa? Não, eu não sou jogador não. Eu acho que quem tem dado na casa é um conto que ela dá para fazer isso aí. Ele está fazendo a pergunta. Logo que ele está fazendo a pergunta é porque ele vebe disso. Ele vebe disso, é? É. É... Rosilene Cardoso. Um abraço, Rosilene Cardoso. Tudo de bom. Vamos que vamos e estamos juntos. Vamos falar de coisa boa, gente. Coisa boa é o que importa e é o que interessa. E outra coisa, já temos aqui... Caramba, quanto tempo de live? Cinquenta minutos. Está na hora de encerrar, galera? Bom, Tiringa já se largou para acolá. Bravo virado no potó, como diz a gente aqui. Mais brabo que um siri na lata de água quente. Também, como é que não fica? Você chamou o homem para conversar imediatamente. Você não botou ele para desabafar e pronto. Quero. Esquerda? É, vamos falar! Não, não, não! Então...